Dia de festa em Lordelo com a inauguração da Academia de Formação Jaime Pacheco. Um dos filhos queridos da terra tem agora um espaço especial na casa de partida. Muitas vezes digo eu sou um Lorde e esse Lorde, digamos, na interpretação à letra, é porque sou Lordelo. E naturalmente, eu também nunca esqueci Lordelo, nem as lordelenses. E eu, a miúdo, venho a ver a minha mãe, os meus amigos, a minha terra. Porque isto faz parte daquilo que é a minha formação a todos os aspectos. De Lordelo para o mundo, Jaime Pacheco acabou de rescindir com os chineses do Tianjin Teda uma saída por iniciativa própria e não por maus resultados. Basta explicar que saiu o presidente e o manager que me contrataram e mais alguns elementos que faziam no meu staff, praticamente fiquei só. Então, questões várias, não foi por questões de resultado, eu vou lhe explicar porquê. Porque todos os anos o Tianjin luta para a sobrevivência na última jornada. E nós o ano passado ficámos em décimos. Eu esta semana passada preparei tudo, só não fiz o jogo. Estamos em oitavo lugar, não é? Por isso estamos muito acima daquilo que é o habitual e os objetivos do clube. Não foi por isso. Foi porque eu entendi que não havia, nem estava arrumindo as condições para poder continuar. Agora, Jaime Pacheco quer descansar e aponta como cenário mais provável voltar a emigrar do que regressar ao futebol português. Sempre atento à realidade dos clubes por onde passou, não podia estar mais satisfeito com a opção do Futebol Clube do Porto por Sérgio Conceição. Eu acho que o Sérgio Conceição, depois de mim, é o melhor treinador para o Futebol Clube do Porto. Eu acho, honestamente, posso estar equivocado até em relação a mim própria. Mas depois de mim, acho que o Sérgio Conceição é o treinador ideal para o Futebol Clube do Porto. Também passa essa ideia de garra e... E conhece o Porto, e sabe o que é o Porto. E o Futebol Clube tem que ter um treinador que saiba aquilo que a equipa e o clube precisam. Que conheça bem os seus adeptos. E depois que se faça respeitar, um jogador no campo tem que saber e perceber quem é que está a orientá-lo, quem é que está a comandá-lo. E o Sérgio reúne esses valores para mim. E o treinador tem que ter sempre muito respeito pelos jogadores, porque eles são a grande alma das equipas. Mas não tem que ter medo dos jogadores. Tem que ter respeito por eles e não ter medo. O Futebol Clube do Porto precisa de um treinador assim. O Sérgio enquadra-se nesse perfil. Os concelhos de Jaime Pacheco, um nome histórico do futebol português e do Futebol Clube do Porto. Um exemplo para a formação dos aligados de Lordelo.